Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E tá chegando aí a segunda parte do Top 5 de hoje, quinta-feira. Já lançamos aí a primeira parte, você pode procurar aqui no canal RK Bahia. E agora vem mais cinco, cinco notícias importantes do dia quinta-feira pra você. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo, absolutamente tudo sobre o Bahia. Primeiro assunto do Top 5 de hoje, Bahia faz proposta pra comprar atacante argentino de 19 anos. Imprensa argentina, noticia proposta tricolor na casa dos 15 milhões de reais. Vem da imprensa argentina, mais um nome que está no radar do Bahia para a temporada de 2023. Trata-se do atacante Alejo Veliz, do Rosário Central. A oferta formal feita pelo Bahia é pela aquisição de 85% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões de dólares. Isso dá cerca de 15,5 milhões de reais. Segundo informa o setorista do Rosário Central, Lucas Monza, atleta de 19 anos, mas o atleta jovem e promissor do mercado sul-americano. Portanto, Alejo já se firmou com peça importante da equipe principal do Rosário desde 2021, quando disputou seus primeiros cinco jogos como profissional. Em 2022, se destacou com 34 jogos disputados, sendo 28 deles como titular. Marcou oito gols entre Campeonato Argentino e Copa da Argentina. Dentre as suas melhores atuações, se destaca o triunfo do Rosário contra o News Old Boys, quando o jovem atacante anotou o único jogo no derby local com apenas 18 anos. Em outra ocasião, no fim da temporada, Alejo Veliz fez dois gols sobre o River Plate fora de casa no triunfo de sua equipe. Com destaque por suas atuações, o atacante já foi alvo de uma proposta oficial do UFC Lugano. É um time suíço no valor de 1,7 milhões de euros, 9,3 milhões de reais em agosto deste ano, mas a oferta foi recusada. Segundo assunto deste Top 5 de hoje, quinta-feira, parte 2, Bahia renova contrato de Everton. Jogador formado pelo clube, atacante Everton assinou o novo vínculo, válido até dezembro de 2026. Renovação já foi publicada no BID, boletim informativo diário da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Everton tem 20 anos, chegou ao clube na temporada passada, pelo sub-20 fez 35 jogos e marcou 14 gols. Jogador ainda foi artilheiro do Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, marcou 4 gols em 5 partidas. Tem faro de gol esse Everton. Promovido ao profissional, Everton entrou em campo em 7 jogos na Série B, marcou 1 gol contra o Náutico na Arena Fontenova. Segundo assunto do Top 5 de hoje, Mikeias foi outro jogador aí que teve o seu contrato renovado pelo Bahia. Assim como atacante Everton, o volante Mikeias também assinou o novo vínculo, válido até dezembro de 2026. E a renovação já foi publicada no BID da CBF. Mikeias tem 21 anos e atuou pelo sub-20 pelo time de transição do Tricolor. Ele subiu para o profissional e disputou 12 jogos, 7 pela Série B, 3 na Copa do Nordeste e 2 pelo Campeonato Baiano. O elenco do Bahia está em pré-temporada na Cidade Tricolor. A estreia da equipe na próxima temporada está marcada para o dia 11 de janeiro na Arena Fontenova, contra o Juazeirense em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Terceiro assunto do Top 5 desta quinta-feira, Bahia sonda o volante do Palmeiras. Negociação seria complexa. Jogadores desejados por clubes da Série A e também do exterior. Gabriel Menino é um dos inúmeros nomes que estão na lista do Bahia para a próxima temporada. Porém, uma negociação pelo jogador neste momento é tida como complexa. Volante de 22 anos, com participação importante nos títulos recentes do Palmeiras, Gabriel Menino é um nome que foi sondado pelo Departamento de Futebol do Tricolor e de várias equipes da Série A. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o esquadrão abriu conversas para saber se haveria a possibilidade de uma negociação por empréstimo com opção de compra. Clubes como Vasco e Grêmio são outros que teriam feito sondagem à equipe palmeirense, como inicialmente publicou o setorista alviverde Diego Firmino. Cruzeiro e Botafogo foram mais duas equipes que sondaram a possibilidade de um empréstimo para a temporada de 2023. Por sua vez, o Palmeiras só desejaria negociá-lo em definitivo para um clube brasileiro, o que é diferente de clube do exterior. O Palmeiras já recusou uma primeira investida feita pelo Vasco para a compra dos direitos do atleta. Entretanto, a equipe palmeirense estaria disposto a um empréstimo com opção de compra para o mercado estrangeiro. Na Itália especula-se que o Salerangitana demonstrou interesse no atleta com essas condições. Quarto assunto do Top 5, Bahia e Vasco fazem proposta por atleta e o Atlético Paranaense aceita as duas. A decisão é dele, disse o clube. O atleta pode definir seu futuro nos próximos dias. E está cada vez mais frequente ver clubes brasileiros se tornando o SAF. O Vasco e o Bahia, fora as últimas equipes que viraram, o time carioca foi adquirido pela 777 Partners, enquanto o tricolor baiano conta com o Grupo City. Ambos conseguiram acesso para a Série A do Brasileirão 2023 e já começa a montar o seu elenco a fim de melhorar o seu plantel de jogadores e voltar a disputar por títulos. É o que importa, títulos. O Cruz Maltino já anunciou o volante Patrick de Luca, ex-Bahia, e o lateral Léo, que estava no São Paulo. Por outro lado, o esquadrão nordestino anunciou o zagueiro Marcos Vitor, que estava no Ceará, e o volante Nico Acevedo, do New York City. Entretanto, os clubes entram em mais uma briga por jogador. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, os times têm interesse na contratação de Luan Patrick, do Atlético Paranaense. O zagueiro de 20 anos atuou pelo América Mineiro em 2022 e acabou chamando a atenção de algumas equipes. Desse modo, Bahia e Vasco enviaram proposta para o Furacão para ter o jogador e, ao que parece, o rubro negro teria aceitado as duas opções. Em suma, a decisão está nas mãos do Luan, que pode escolher em qual equipe irá jogar. Na atual temporada, o atleta participou de 21 jogos sem marcar nenhum gol. E o quinto e último assunto deste Top 5, que tem a ver com o Bahia. Fluminense supera a concorrência com o Bahia e anuncia o atacante Keno, que diz Quero dar muitas alegrias. Quinto reforço da temporada, ex-atacante do Atlético Mineiro acertou um contrato até o final de 2024 com possibilidade de ampliação do vínculo até 2025. O Fluminense não brincou quando prometeu formar um elenco forte para brigar por grandes conquistas em 2023. Nesta quarta-feira, o clube anunciou seu quinto reforço para a próxima temporada. O clube ganhou a queda de braços com o Bahia e fechou com o atacante Keno, que estava no Atlético Mineiro. Um dos principais alvos da diretoria neste fim de ano, Keno estava balançado com a possibilidade de jogar em sua terra natal. O atacante baiano, contudo, acabou convencido que teria mais condições de brigar por grandes conquistas com a camisa do Fluminense e acertou com os cariocas até o fim de 2024, com possibilidade de ampliação do contrato até 2025. Olha quantas informações, recheado de notícias. A segunda parte do Top 5 de hoje, quinta-feira do Bahia para você. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.